As 7 mulheres mais ricas do Brasil Essas são as mulheres mais ricas do Brasil Sei que alguma delas vocês ainda não conhecem E por esse motivo irei falar quais as suas profissões, lojas e de onde vem os seus lucros Sétima posição Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela Ana Lúcia ao lado de seu irmão, são donos de cerca de 14% das ações do Banco Itaú S.A. Holding, que controla o Itaú Unibanco E sua fortuna é avaliada em R$ 8,5 bilhões Sexta posição Lúcia Borges Mag Lúcia Borges é uma das controladoras da Amag Empresa com sede em Cuiabá, no estado do Mato Grosso Empresa que atua em diversas frentes de agronegócio E sua fortuna é avaliada em R$ 10,4 bilhões Quinta posição Maria Helena Morazes Kripilic Maria Helena é uma das filhas de José Hermelio de Moraes Fundador da Votoratini Empresa centenária que tem investimento em diversos setores como Metais, Cimento, Energia e até o Banco BV E sua fortuna é avaliada em R$ 10,5 bilhões Quarta posição Flávia Bittar Garcia Faleiros Flávia Faleiros tem parentesco com a nossa segunda colocada Seu dinheiro vem da mesma fonte Que são as lojas Magazine Luiza Ela é neta dos fundadores Wagner Garcia e Maria Trajano E sua fortuna é avaliada em R$ 11,8 bilhões Finalmente chegamos ao top 3 E a nossa terceira colocada é Dulce Pugliese Godoy Bueno Dulce Bueno tem uma fortuna estimada em R$ 14,2 bilhões Ela acumulou essa fortuna graças a várias empresas criadas ao lado de seu marido Edson Uma delas é a empresa Amil Empresa no ramo da saúde Que em 2012 eles venderam 90% do capital da empresa Segunda posição Luiz Helena Trajano Luiz Helena é conhecida por boa parte dos brasileiros Ela participa do programa Xergue Tanque Brasil Onde ela é uma dos tubarões Ela é presidente das lojas Magazine Luiza Que no entanto contém seu nome Luiza Sua fortuna é avaliada em R$ 23,5 bilhões Primeira posição E o nosso pódio Vic Safra Vic Safra herdou esse dinheiro de seu marido O bancário Josef Safra E tal Ela herdou apenas metade de sua herança Hoje em dia Ela e seus filhos são controladores do banco Safra Sua fortuna é avaliada em R$ 37 bilhões E depois eu vou pegar o bichão de R$ 38 bilhões Apoio de Jardim Depois em dia E aí Obrigado.